Agora vamos ouvir o outro lado da história do caso do comerciante que foi preso suspeito de estupro. Agora você vai ouvir a defesa deste homem que está preso. Segundo o doutor Brito, a doutora Fernanda, o seu cliente está bastante debilitado com toda essa situação. E é os advogados que irão agora trazer detalhes. Na verdade, Marcos Couto, nós gostaríamos em primeiro lugar de agradecer por essa oportunidade de a gente estar podendo pela primeira vez estar apresentando aqui a defesa do senhor Rafael que está sendo acusado supostamente de um crime de estupro. Porém, Marcos Couto, o que nós gostaríamos aqui hoje é de falar a verdade e pedir que a imprensa e que as pessoas que andam divulgando tal informações que tenham cautelas, porque existe uma família do outro lado que está sendo dilacerada, porque o que está sendo divulgado, na verdade, não é a verdade. Já vi reportagens aqui que dizem que a menina tem 14 anos e, na verdade, a menina tem 16 anos de idade. Uma outra coisa, um outro detalhe, é que o nosso cliente Rafael tem um lado esquerdo paralisado, ou seja, ele não consegue ficar em pé, ele não tem força do seu lado esquerdo, é esquecido, como diz na gíria popular. Então, nós precisamos ter cuidado com essas informações, porque está tendo muitas distorções. falaram que o Rafael sumiu, fugiu, foragido, nada disso aconteceu. Eu mesmo, como advogado, aconselhei que ele saísse daqui, porque ele já tinha sido agredido pelo pai da suposta vítima e, na verdade, essa agressão, além dessa agressão, houve uma divulgação de que ele era estuprador de menor. Então, assim, até mesmo para a gente ter cuidado com a integridade física dele, foi aconselhado por nós, advogados, que ele saísse. Eu já tinha ido com ele na delegacia conversar com a doutora Valéria. O que nós queremos aqui passar para a sociedade é que não existe processo ainda, ainda não existe uma denúncia. O que está se apurando é uma investigação policial. Inclusive, o nosso cliente, ele hoje que veio ser ouvido pela delegada. Então, o que acontece? Ele está preso. Ele está preso porque houve um pedido da prisão preventiva, porque achavam que ele estava fugido, mas ele não fugiu. Eu e minha colega aqui, como advogado dele, pedimos para que ele saísse daqui para a gente resguardar a integridade física dele. A gente não sabe qual vai ser a conclusão da delegada. A delegada pode chegar amanhã, ela agora tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito policial. Você já imaginou se ela pega esse inquérito policial, manda para o judiciário e o Ministério Público pede o arquivamento por falta de prova e é isso que nós vamos provar junto ao processo que não houve estupro. No momento, nós estamos aguardando a conclusão do inquérito e, diante das peças que forem fornecidas nesse inquérito, o delegado vai identificar se houve ou não a consumação de um crime e pode encaminhar esses elementos de informação para o Ministério Público. E o Ministério Público vai observar se houve o crime para poder oferecer a denúncia contra o acusado. Então, a partir desse momento, a partir de quando for iniciada a ação penal, é que serão colhidas provas, será ofertada ao acusado o contraditório, porque, por enquanto, está em fase de inquérito policial. Então, o que se colhe no inquérito são elementos de informação, não são provas em si. Na ação penal é que vai ser colhido o depoimento dele perante o judiciário e serão colhidas novas provas para poder, no final, ser realmente identificado se houve ou se não houve a consumação desse crime do qual ele está sendo acusado. Inclusive, nesse processo, não existe ainda laudo pericial para informar se houve ou se não houve a conjunção carnal. Então, a gente realmente precisa aguardar para saber qual vai ser a conclusão da delegada nesse momento. Aos senhores, muito obrigado. E esse é o compromisso do Sistema Atalá de Comunicação Organizações Valter Franco. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto de Aracaju, Marcos Couto.